E aí galera, beleza? A Capezeta na área, desafio de montagem de elenco da Superliga para você ganhar o Eto'o azulzinho. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa aqui, porque é uma coisa nova. Evento no canal, seu gol no canal Capezeta. Se você quer que o seu gol saia num vídeo no canal, no início de março, você tem até dia 28 de fevereiro para fazer um golaço, gravar e mandar para a gente. Tem que ser um gol no pelo menos HD, 720p. Gravação do Playstation, do Xbox, é por padrão esse tamanho. Manda para a gente na página do Face aí, canal de games Capezeta. É facebook.com.br, beleza? Vai lá, manda para a gente o link, você pode upar no Youtube, pode mandar para a gente de alguma outra forma. Manda mensagem, manda lá para a gente no evento, comenta lá no evento. Então, mandei, Capezeta, dá uma olhada. Os gols mais bonitos vão sair nos próximos dias, no início de março. Vão sair num vídeo especial, uma compilação com os gols mais bonitos da galera que assiste o canal. Então, venha participar, vai ser muito maneiro. Não deixe participar, ok? Dito isso, vamos direto para o nosso Etô. Vamos pegar o Etô aí, 18 desafios. E para você completar os 18 desafios, vamos lá um por um, todos em detalhes para vocês. O primeiro é o Adanaspor, Adanaspor, Eguiribayat, Golboiu, Orux, Vieira, Rony, Memis, Altindag, Kaplan, Barcivan, Keskin e Edgar. Esse time sai por 5 a 6 mil moedas para vocês. Vamos para o próximo que é o Akizaspor. Kork, Kesimal, Miguel Lopes, Unlu, Uludag, Keles, Aydogdu, Hurmassi, Odsdemir, Aik e Rodalega. Esse time sai para vocês entre 8 e 10 mil moedas. E vamos para o próximo. Aliana Spor. Eu acho que Spor, em turco, deve ser esporte, né? Porque todos os times têm Spor no final. Slamal, Sulei, Kartal, Osmen, Nsakala, Emiroglu, Aissati, Okten, Ai, meu Deus, Yau, Siner, Kandeias e Yaitê. Esse time aqui sai por 4.500 moedas para vocês. E vamos em frente. Antaliaspor, Fornesi, Rene, Koks, Koss, sei lá. Selutska, Oxus, Alpsoy. Cara, cada nome difícil nessa liga turca. Curtulus, Charles, Ildirim, Sandro e Eto. Beleza. Esse time aqui sai por 7 mil moedas. Vamos para o próximo. Bazakseir. Bazakseir. Goleirão Babacan. Babacan é bom. Atamar, Usar, Aiham, Erden, Doca, Undermossoró, Belosoglu, Visca e Batdal. Esse time aqui sai entre 8 e 9 mil moedas para vocês. E o próximo é o Besiktas. O Besiktas sai com o goleirão Yuvacaran, Marcelo, Beck, Tosic, Erkin, Adriano, Ilner, Anderson, Talisca, Kavlak, Zengin e Tozum. Esse time sai entre 7 e 8 mil moedas também. Vamos agora para o Bursa Sport. Com o goleirão Senjeger, Sinaz, Kanatsiudzu, Sivok, John, Del Valle, Osal, Batalha, Kiza, Ornek e Stanku. Esse time 6 mil moedas. Mais um Saikur Rizespor Com o goleirão Uissal Ali Yacoubi Ovasicli Obaobona Yanaglu Yantzer Atiemuen Keweke Sadani Sagalaian Balcilar Não dá para pronunciar essas merdas. Se vocês leiam aí os nomes eu vou pronunciar do meu jeito maluco. Mesmo que eu não sei falar essa porra. Time entre 6 e 8 mil moedas. Vamos agora para o Fenerbahçe Fabiano Vanderbilt Polat Nils Tader Caldirin Souza Charre Chorre Coca Potuc Fernandão E Lens Esse time sai entre 6 e 7 mil moedas. Galatasaray Musleira Salik Adli Balta Unsal Mendes Rodrigues Sigerce Gunei De Jong Josué E Derdiok Este time entre 6 e 7 mil. Gaziant Espor Ersu Gonçalves Raitoral Aydin Nizam Ben Ratira Kilit Colar Kosacli Bruno Mota E Par 5 mil moedas 5 mil moedas 5 mil moedas mais ou menos Agora é o Genxler Birgligi É o time Com goleirão Hopf Kuluzic Sang Gurgulu Sifitsic Sifitsic Karabulut Sarin Sarin Matei Mermet De 11 mil 11 mil moedas mais ou menos Karabukspor Sarin Basdas Delictas Akam Teber Laraverevich Guzelan Atik Neagu Rodit Selenznyov Esse time sai por volta de 6 mil moedas Kazimpasa Kazimpasa é o nome do time Birnissan Bozikov Sari Titi Yazar Sarin Durak Demir Ayaz Shala E Koitá Aqui De 6 a 7 mil e 500 moedas Kaiserspor Armada Mabiala Resmen Kanabik Karaer Varela Sou Nguemo Ryan Mendes Sommis e Bulut Time entre 6 e 7 mil moedas Vamos agora para o Konespor Taraxi Vukovic Turan Akhtar Ay Dere Atila Radzi Ametovic Ora Bayit E Sommis Time entre 4 e meia e 5 e meia 4 mil e 500 5 mil e 500 moedas Penúltimo time Omanlispor Karsemarx Suruxu Bahir Kaia Delarge Lawal Nidai Kassar Kassar Tisdor Tisdor Aí você vem para um nome mais normalzinho até acho estranho Tisdor Altinai E Diabate Time de 8 mil e 500 moedas E o último para você ganhar o seu Eto'o depois de todos esses nomes difíceis aqui É o Trabzonspor Sakir Akbaz Yavru Akakpo Mais Medjani Sarran Ekite Onazi Yokoslu E Ndoe Time entre 7 mil e 8 mil e 500 moedas Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like aí embaixo Compartilhem com a galera Não esqueçam de mandar os seus gols Eu quero muito gol Eu quero escolher gol Quero ter que sortear gol De tanto gol que eu quero ver nessa porra Beleza? Mandem os gols para a gente Lá na página do Face Não adianta mandar link aqui embaixo Tem que ser lá na página do Face Se inscreve no canal Curte a página do Face Manda lá no Face A gente vai dar uma conferida E se for um gol bonito Vai entrar na nossa compilação de gols Seu gol no canal KPZ No início do mês que vem Beleza? Aquele abraço galera Até a próxima Fui!